Você vai começar aprendendo a usar magia simples com habilidade e precisão. Mas faça o que puder para sobreviver sem usar nem isso. Ué, sem usar magia? Mas como assim? Você tem que usar dinheiro. De novo isso? Onde já se viu o fantasma que cultuou o dinheiro? Como assim? O dinheiro é importante. O dinheiro manda neste mundo. Com o poder do dinheiro você resolve qualquer coisa sem magia. Você compra ferramentas, contrata pessoas. A habilidade de conseguir lucro rápido é tão importante quanto saber usar a magia. Ah, por quê? Porque eu não posso ter mãos que conseguem agariciar a prata e o ouro. Ah, eu quero contar moedas de ouro com as minhas próprias mãos. Ah, droga! Você não bate bem.